Cheguei, galera! Matos, sou o Adoro aqui na área. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de hoje de Angry Birds aqui para o nosso canal e para a playlist. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Vamos seguir aqui ainda no segundo mundo. Hoje é para finalizar, hein? Meu Deus. Vambora. Fazer 19. Vamos ativar o Sling Cope? Vamos. Então, galera, eu assisti um anúncio chato ali e agora vamos para o... Agora eu tenho um Sling Cope aí. Cara, onde é que eu vou jogar esse bicho aqui? Vou jogar aqui. É a única opção que eu tenho. Aplausível. Meu Deus. E um ovo? Vou jogar onde? Vou jogar aqui no meio. aqui no meio deles. Mais um amarelo. Seja o que Deus quiser. Uh! Caraca, velho! Muito bom, sensacional. Muito bom, sensacional. Começamos bem o nosso vídeo. Então aproveita e já deixa o seu like. A gente começou bem. Se inscreve no canal. Bora lá. Gelo. Primeiro esse aqui. Vai! Ai, só faltou aquele Lê. Droga! Vamos se preocupar com esse meio aqui primeiro. Vamos lá. Vai! Isso! Desequilibra ali. Tá. Agora pra esse outro aqui. Aí, toma Beleza, só precisamos eliminar esse aqui Esse queridão aqui Não, julguei errado Não, 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 não Não Droga Tá, vamos tentar de novo Esse aqui tá fácil Esse aqui tá fácil, ainda mais com a Sling Cope Vai Toma Próximo Vai no meio Toma Vai, vai, morrer sim, vai Toma Nossa, quanta distribuição Agora aqui Nossa, vai passar Rentinho ali Ai Vai que dá Nem precisou Beleza Beleza, 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 beleza O que temos aqui Um explosivo Vamos lagar aqui na primeirona pra ver o que acontece Destruir os dois ali de baixo Meu Deus, e agora? Ah, última fase, ó, tem o rei ali no meio Toma Toma Cai aí Isso Isso Tá Vamos tentar desequilibrar aqui Ai Não Vai, vai Toma Toma Boa Vamos aqui Embaixo E já desequilibra lá Não Vai cair pra cá Morre Desequilibra Caiu Mais Mais Dois Isso Tá Deixa eu usar um terremoto Vai Terminar de matar esses infelizes Isso Finalizamos Finalizamos o segundo episódio Uhul Recompensas Parabéns por completar o episódio Agora tentei conseguir três estrelas de ouro em todos os níveis Não, vamos seguir adiante, né Pra Quebramos o rei, né Aonde? O que é isso? Tem alguém atrás dessa moita Reizinho, seu safado Angry Birds Friends Baixe agora Flock Favorites Desbloqueamos aí o terceiro mundo, galera Olha só Que delícia Vamos começar já Porque o vídeo recém começou Beleza Desbloquei aqui Mais um sling copy, galera Assistindo o anúncio Que maravilha Eu corto isso tudo pra vocês, hein Eu mereço um like, né Não precisa ficar vendo anúncio Ali Estamos na praia agora Que delícia Mudou o cenário Cenário bonito Vou tentar desequilibrar Bem aqui na base Ali Pra cair tudo Não vai cair, gente Então vou largar aqui nessa madeira Aqui Vamos ver se agora desequilibra ou não Ai, mas não quebrou Tá forte essa Essa construção aí, hein Nossa Quero ver agora se não vai Cair isso aí Acabou As férias de vocês Galera, se vocês ouvirem um barulho estranho É daqui de fora que tem uma obra, tá É uma porcaria de uma máquina Se ficar muito forte o barulho Eu corto o vídeo Tá Gelo Eu vou Por cima, assim Ai Na hora que eu soltei Ele virou o ângulo Não sei o que esses presentes que eu ganho É só Propaganda de jogo Ai Meu Deus Agora aqui Vai Ixi Maria Não vai explodir Tá bom E agora Que opção eu tenho Jogar aqui reto Aí Toma Cai tudo Cai Cai Isso Boa Garoto Tá Ai Que delícia Essa praia Hum Meu Deus Eu não sei onde jogar, gente Vou jogar nesse primeiro aqui Toma Vou jogar aqui no mais no meio Mais 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 aí Vai garota Infle Isso 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 Bate nesses infelizes Boa Só tem um malandro lá Preguiçoso lá Vou dar um impulso pra tentar desequilibrar ele Boa Já é Já é Vamos lá Voltamos ao cenário de gramados normais Com árvores Com árvores Com árvores Troncos quadrados Vou jogar onde? Vou jogar aqui Toma Agora eu vou jogar pra desequilibrar aqui Aqui Cai tudo Ah Ali Explode Vamos apelar Vamos apelar Vamos ficar grandão pra começar Toma Vamos Vamos desbloquear como? Assistindo ou comprando? Comprar Não aguento mais ficar assistindo Vamos Toma Incrível Não aconteceu nada com aqueles outros infelizes ali Vamos comprar um terremoto Eles caírem lá de cima Toma 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 E vai cair um Vai morrer Caiu E agora aquele ali Cara Polícia Polícia Como é que eu faço? Nossa Tá muito forte o negócio Não quebrou o gelo Gente do céu Agora tem que Agora vai Vai Ou racha Joga direito Isso aqui Não tem muita precisão Isso aqui Precisa muita precisão Na tela Aí Ainda bem Porque eu gastei horrores Pró No meio da mata Tá Vamos jogar ela aqui Pra levantar as coisinhas aqui Aproveitou já matou dois Levantou umas coisinhas E Desequilibrou Vai cair pedra Matou mais um Tô de bola Beleza Agora essa violência aqui Eu adoro esse engribante aqui Que demais Agora você é o próximo Toma Agora não tem erro Se eu acertar aqui No TNT O que vai ser Meio complicado Porque tem que ser Meio de longe Vamos ver se vai Ai droga Tem espaço Nossa senhora Vai ser mais que o suficiente Toma Não vai explodir Aquela TNT Ali Agora eu quero ver Toma Show Ok 4 amarelos Estamos nas minas Beleza Explodiu Caiu Matou Ficou Mais 4 Beleza Vai cair Vai Lá embaixo Morreu Beleza Ai Está muito longe Não alcança Como é que faz Para cancelar O negócio Como é que faz Para cancelar Tá Ai Não Fui feliz Vamos lá Toma Droga Vamos ver Vamos ver Lê Não explodiu O TNT Vamos dar mais potência E já vamos ficar maior Também Isso Nossa Não vai ter jeito De explodir Aquele TNT E agora Eu vou largar Esse aqui Ele vai chegar perto E vai matar Ele Ali Vai Vai Foi Boa Deu uma boa Pompação Vamos para a última fase Do vídeo Galera Você não deixou Seu like Aproveita Deixa o like Que ajuda muito O canal Vai Se inscreve Deixa um comentário Que está achando Da série Daqui a pouco Aí tem live Se já não teve Ixi Maria Péssimo 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 Mas vamos resolver Aqui Ali Só Ficou vivo Ali Inteligentão Aqui Não morre Aquele ali Vai explodir Explodiu 1, 2, 3, 4 Beleza O que eu faço Gente Houve um terremoto Já matou Aquele ali Que estava me incomodando Mais um E mais um Show de bola Galera Muito obrigado Pela presença Até aqui Não esquece Então Seu like É muito importante Sua inscrição Compartilhe Com seus amigos Deixe seu comentário E é isso aí A gente se vê amanhã Com mais um vídeo De Angry Birds E uma live Até mais Tchau